Fala galera, beleza? Meu nome é Alessandro, aqui da Smart Rastreadores. Vou tentar explicar bem rápido como funciona um rastreador. Hoje no Brasil cerca de 400 veículos são roubados por dia. No Mato Grosso, 3. O Mato Grosso é um pouco mais complicado a questão da recuperação do veículo pelo fato da proximidade do Mato Grosso com a Bolívia e com o Paraguai. O que facilita o escoamento desses veículos através das fronteiras. Normalmente são trocados por drogas. Mas vamos lá. 99,8% dos veículos que são roubados e tem rastreador, 99,8% são recuperados. Então a margem de segurança, a margem de tranquilidade, a margem de recuperação de um veículo que tem rastreador é muito alta. O que, claro, compensa muito o investimento de você comprar e manter um aparelho novo no seu veículo, tá pessoal? Então assim, não adianta você também fazer um investimento e colocar um aparelho velho no seu veículo que pode ser que no momento que você mais precise ele vai te deixar na mão. Então, se você tem um aparelho novo e paga uma plataforma, você tem uma tranquilidade, uma segurança e uma equipe toda por trás que vai te dar um amparo no caso de, Deus me livre, acontecer um roubo ou furto. Então, hoje a Smart Rastreador trabalha com a plataforma EGPRS e a localização do veículo é feita via satélite. Um satélite verifica onde está o veículo e até 10 confirma se realmente o veículo está naquele local. Então a margem de erro é de no máximo 5 metros. É muito baixa a margem de erro. Outras plataformas têm uma margem de erro bem maior. E a transmissão dessas informações é feita via EGPRS. Então você vai conseguir visualizar em tempo real aonde seu veículo está, se ele está ligado ou desligado, se ele estiver ligado à velocidade que ele está. você consegue ver aonde ele passou durante o dia, aonde ele parou, quanto tempo ele ficou parado, se ele ficou parado com o motor ligado ou desligado. Todas essas informações o rastreador da Smart, a plataforma da Smart, disponibiliza para você via aplicativo de celular ou plataforma online pelo computador ou pela plataforma móvel. Isso facilita o seu controle diário do veículo, caso você tenha, por exemplo, uma frota de dois, três veículos e queira monitorar onde os veículos estão indo. Só o do funcionário saber que tem rastreador, ele já vai evitar de dar uma voltinha a mais com o veículo, de buscar a esposa no serviço, levar o filho na escola e só esse economia no combustível já paga e já sobra a mensalidade do rastreador. Então basicamente é isso. Além disso, o rastreador tem outras opções. Você pode criar cerca de perímetros. Por exemplo, ter uma cerca em volta de Rondonópolis, caso o veículo saia desse perímetro, ele te informa. Um alerta de velocidade, caso o veículo, por exemplo, passa de 100 km por hora, você também é avisado. A Smart também disponibiliza uma central 0824 horas, que você vai acionar no caso de roubo ou furto. Essa central, ela já cuida de todo o trâmite, toda a burocracia, questão de abertura de boletim de ocorrência, questão de comunicação com a polícia, você não vai precisar se preocupar com nada. Aconteceu, vai ligar no 0800, não tem demora, não tem fila, tem que ficar digitando 1, 2, em 3, já vai falar direto com o atendente, ele já vai abrir o boletim de ocorrência, já vai entrar em contato com a polícia. Normalmente o prazo é entre 9 e 20 minutos, você já fica informado aonde o seu veículo está. Então, com essa marca de segurança de 98% de taxa de recuperação, 99,8, você consegue ter uma vida mais tranquila e com certeza garantir a segurança da sua família. Então é isso pessoal, basicamente o rastreador tem essas funções, a Smart está com uma promoção bem legal, R$ 39,90 o rastreador, metade do preço que o pessoal cobra no mercado e o aparelho é preço de custo. Caso você tenha bom aparelho já, é só fazer a instalação, caso você não tenha disponibilizado o aparelho preço de custo para você. Então qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, só chamar no Facebook. Valeu, um abraço.